É interessante. Nós creio que estamos mesmo a chegar ao pico. Se não estamos, poderemos subir ligeiramente mais e começar a descer. Estes números de hoje, 40 e tal mil e 40 e tal óbitos, dão que pensar e têm que ser um bocadinho desmontados. Eu peço-lhes que me passem um primeiro desenho, que é um gráfico do número de casos que ocorrem por dia. Para se verificar isto, este é um desenho que estão todos familiarizados. Tem aqui a ondulação do início, em que todos nos assustámos muito na primavera de 2020 e afinal foi muito pouco. Depois em novembro, dezembro, o Natal é esta falha. Havia uma grande onda que em janeiro atingiu números muito grandes. Chegou aos 16 mil, foi o máximo do ano passado. Depois de que caiu, a onda delta foi aqui no começo do verão. Que não todos estão lembrados, que nos assustou. E depois do outono começou a subir desta maneira. Repare-se que nesta altura, 40 e tal mil, é muito mais. Quer dizer, ultrapassou de largo o que aconteceu até agora. E, no entanto, a consciência que temos todos é de que não se passa nenhuma desgraça. Enquanto que, nas vezes anteriores, havia a sensação de uma desgraça iminente. Lembram-se, com certeza. E também lembrem-se do seguinte. Este número de casos brutal, que subiu até aqui, foi acompanhado pelas autoridades de um aligeiramento das medidas de contenção. Ao contrário do que aconteceu sempre no passado, que quando havia um aumento era preciso fechar as pessoas em casa. Significa que mudou muito. E o que mudou de fundamental é isto. Primeiro, estes casos são muitos, mas são muito pouco graves. De 40 e tal mil, seguramente metade não tem sequer sintomas. E a outra metade, quase toda, é de formas ligeiras. E um número muito pequenino, uma fração ínfima, são formas graves. Portanto, é uma doença que evoluiu de uma doença parecida com a gripe na gravidade, para uma doença parecida com uma constipação. E também reparem que este número alto, de 40 mil, é em grande parte porque atualmente fazemos testes sistemáticos, para tudo e para nada. As pessoas se autotestam, porque é exigido para isto e para aquilo, como toda a gente sabe. E, portanto, há uma quantidade enorme de doentes, de pessoas que não são doentes, mas que estão positivas, sem sintomas, que agora são detectados e no ano passado não eram. Portanto, eu não sei se este número é mais alto do que este. O número expresso é a realidade que está por trás, compreendem? Não sei se é. Agora, só mais uma nota neste gráfico ainda. Este número muito grande, 40 por dia, tem um lado positivo. É que são 40 mais uns 20 ou 30 que escapam dos conhecidos, 60, 70, 80 mil, pessoas que ficam imunizadas com a estirpe atual. Quer dizer, nós estamos a produzir nós próprios o controle da doença. Fazemos-lhe com a vacina e completámos-lhe com a própria doença. Compreendem? É isto que faz com que a doença vá a diminuir. Nas outras vezes foi por confinamento. Fechávamos as pessoas em casa e não subia mais. Aqui, sem fechar em casa, vai descer quando esgotar a capacidade de crescer. E, portanto, é de imaginar que o futuro seja mais risonho desta vez, mais consistente. Agora, o gráfico seguinte, que é um desenvolvimento deste, escolhi... Isto é de um site internacional que tem aqui todos os países do mundo. E eu escolhi aqui dois países da Europa com os que nos comparamos habitualmente, o Reino Unido e a França. E reparem que o desenho é basicamente semelhante. Portugal está aqui a verde, está aqui neste nível. Aqui está a França. A França, neste momento, está bastante pior do que nós. Mas está... Isto não é a França. Isto é o Reino Unido. É a França. Mas já está a diminuir. O Reino Unido e a Inglaterra chegou até um nível semelhante ao que nós chegámos e já desceu muito nos últimos dias. Quer um país, quer outro, começaram esta onda um bocadinho mais cedo do que nós. E nós estamos a chegar ao ponto em que eles estavam no seu máximo e começaram a descer. É por isso que não há grandes dúvidas de que vamos descer. E estes gráficos eu não trouxe, naturalmente, para não maçar, mas se compararmos, por exemplo, um país da África, como Angola ou Moçambique, não têm estas ondas que aqui se veem e passam cá por baixo, tudo perfeitamente, como se não houvesse doença, porque não há capacidade de estar. Outra nota, depois, é a gravidade, que é o gráfico seguinte e último, que eu peço também que se projete. Repare, aqui estamos a falar de internamentos. Esta linha mais alta, internamentos em enfermaria. No ano passado houve este volume imenso de internamentos. E depois, azul lá embaixo, é o internamento em cuidados intensivos. Foi sempre a nossa preocupação. Era que o sistema não rompesse e não se tornasse impossível dar assistência aos doentes que estão em risco de vida. Este ano estamos longe, muito longe disso. Repare-se que os cuidados intensivos estão muito cá em baixo. Está a menos de um terço do que atingiu no ano passado por esta altura. E nas enfermarias estão bastante mais. Está perto de 2 mil neste momento. E este número também merece uma consideração, que é esta. Quando a gente diz que há 2 mil doentes internados com Covid, estamos a dizer que há 2 mil doentes que estão internados e que têm a teste positivo. Grande parte destes doentes, muito grande parte, são pessoas que tiveram um infarto, um acidente vascular cerebral, uma cirurgia qualquer, um acidente da estrada. foram internados por essa razão e, como se faz teste a toda a gente, descobriu-se que também estavam positivos. Compreendem? Portanto, grande parte destes internamentos não são pela doença, mas são com a doença. Quer dizer, eles estão positivos, por acaso. Não é isso que determinou a gravidade da doença que os internou. Portanto, é uma imagem completamente do que nós recolhemos habitualmente, porque os números brutos que nos aparecem da Direção-Geral de Saúde fica-se com a ideia de que é a Covid que põe estas pessoas no hospital. Não. Grande parte destas pessoas estão lá por outras razões. E como há muita gente positiva e se faz teste a todos, uns tantos são positivos. Compreendem? Isto é verdade sobretudo para o enterramento. E, portanto, o panorama é muito menos sombrio do que a gente normalmente pensa. E é importante desmistificar este... Completamente. É claro, Paulo, que há, apesar de tudo, esta gente que está, suponho, com um acidente vascular cerebral, ou com uma perna partida, e que está positiva, apesar de tudo transtorna também. Quer dizer, não é tão leve porque o brigo é uma logística, quer dizer, afastá-los dos outros. E, portanto, dentro do hospital isto cria complicações, cria dificuldades. Mas, de maneira nenhuma, reflete a gravidade que, à primeira vista, parece refletir. E hoje estamos melhor, mais bem preparados que estávamos há um ano. Mas infinitamente melhor. E o panorama é completamente diferente. Hoje temos os hospitais menos atolhados, menos cheios, do que durante um surto de gripe. Temos as urgências menos cheias do que durante um surto de gripe. Compreendem? Também outra nota, para terminar esta introdução geral, eu queria que notassem o seguinte. Há um número de mortes que têm subido. Hoje andam pelos 40 e tal óbitos, que é mais ou menos um por cada mil pessoas que foram identificadas. e também aqui o raciocínio é o mesmo. Reparem, falar de mortes é um assunto muito delicado, porque cada pessoa que morre é uma vida que se perde e é um mundo inteiro que acaba para essa pessoa e com mágoas profundas da família. De maneira que eu, sobretudo, para quem eventualmente possa ouvir, tenha óbito, se eu quero uma vénia de todo o respeito. Mas queria que percebessem isto. Pela mesma razão, os doentes morrem por dia, mais ou menos. Em Portugal, 250 a 300 pessoas, todos os dias. É a nossa população que morre, que nasce em outros. É a vida que é assim. Ora, grande parte dos doentes, no dia a dia, morrem nos hospitais. Porque morrem no último episódio de uma doença qualquer. Uma pessoa tem diabetes descompensada. Com que morre. Na parte final, vai para o hospital e atualmente morre-se muito no hospital. Pela mesma razão de trás, todas estas pessoas que estão a morrer por infarto, por traumatismo, pelo que quiserem, fazem testa à entrada. E se ficam positivos, a morte fica relacionada com a Covid. E, muitíssimas vezes, a Covid não teve nada a ver com a morte. Compreendem? Morreram com a Covid. Alguns e muitos, demais também, morreram por causa da Covid. Mas, grande parte, não é o caso. Compreendem? É a morte que segue o seu caminho normal, só que o doente, nesse momento, estava positivo para a Covid. De maneira que o panorama, mesmo estes números negros, que são divulgados, merecem esta consideração, porque é mesmo assim. E, portanto, a situação não é tão dramática. E é por isso que se justificou que se aligeirassem as medidas, apesar dos números muito altos. Porque a situação, neste momento, é comportável. E não tem gravidade suficiente para legitimar uma grande repercussão na sociedade. E em uma hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri